Como fazer compra pelo aplicativo Facile Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e sejam muito bem-vindos ao meu canal Meus amigos, hoje vocês vão aprender a comprar aqui dentro do aplicativo Facile, beleza? E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixar o seu like, tá? Que vai estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdo para vocês aí Bom meus amigos, assim que vocês abrirem o aplicativo Facile, vocês vão clicar na opção hipermercado Mas aqui pessoal, tem várias opções Eu vou dar um exemplo na parte hipermercado, mas tem a parte de hortifruti Tem várias opções aqui dentro do Facile Eu vou clicar na parte hipermercado Aqui pessoal, vai ter vários produtos aqui, beleza? Hoje o leite Italac está muito barato, tá? Está 99 centavos No mercado aí você vai pagar 3,50 ou mais barato 3 reais Pelo menos aqui na minha cidade Para estar comprando esse produto aqui Vocês vão dar um clique em cima da foto, tá? E aqui embaixo vai ter a opção de a quantidade que vocês vão querer Por exemplo, eu vou querer dois, tá? Vocês vão clicar aqui e vão aumentar Vocês vão clicar na partinha de mais, tá? E aqui agora vocês vão em criar grupo Prontinho, esse produto já foi adicionado ao seu carrinho, beleza? Vocês vão clicar aqui agora na setinha em cima aqui Voltar Vocês vão clicar em voltar de novo, tá? E aqui vocês vão escolhendo os produtos, beleza? Aqui, um exemplo, o feijão que caldo Vocês vão clicar E aquele mesmo processo Você coloca a quantidade que você quer E criar grupo Prontinho, já foi adicionado ao carrinho Clica em voltar E prontinho pessoal Vocês vão descendo E vão escolhendo a quantidade Por exemplo, hoje Aqui está R$ 8,49 o papel higiênico Está muito barato Com 12 rolos, tá? Vou comprar também, vou dar um clique Aqui dá para você fazer uma compra muito top aí Pelo Facile, tá? Aqui vocês vão Aqui eu vou querer só um E vai clicar na opção Criar grupo Prontinho, foi adicionado ao carrinho Pode voltar E aqui meus amigos É isso aí É só vocês seguirem Escolherem o que vocês querem E aí, beleza? Aqui também, ó Na parte de cima aqui, ó Tem várias opções Tem açougue, água Aromatizante Automotiva Bebidas alcoólicas Então tem várias opções Aqui pessoal Vocês clicando em voltar aqui Tem a parte de hortifruti Aqui um exemplo, tá? Vai carregar aqui O aplicativo demora um pouco Mas às vezes vai rápido Aqui vocês vão clicar em frutas Aqui, ó Vai carregar Esperar um pouquinho Prontinho aqui, ó Aqui vocês quiserem Adicionar frutas aí no carrinho de vocês Vocês podem adicionar aqui, ó Só clicar na opção aqui, ó Mais Um exemplo aqui, ó O mamão Você coloca mais A quantidade que você quer E adicionar o carrinho No meu caso eu não quero, beleza? Aí vocês podem clicar aqui Voltar, tá? Prontinho Agora Vocês vão clicar aqui Pra finalizar a compra Aqui em cima vai estar o carrinho de vocês Vocês vão clicar E aqui vai ter o que você escolheu, tá? No caso aqui Eu escolhi pouca coisa Aqui vocês vão descer aqui, ó Aqui vai estar o endereço de vocês, tá? E aqui Vai carregar um pouco aqui Vai aparecer a parte Onde vocês vão buscar os produtos, tá? Aí vocês escolhem aí O lugar mais perto, tá? Assim que você colocar seu endereço no aplicativo Ele vai mandar pro lugar mais perto Da sua casa No meu caso aqui Vou escolher o primeiro Tá? E aqui vocês podem descer pra baixo E aqui vem a forma de pagamento Beleza? Aqui vocês podem clicar No Pix Boleto Transferência O depósito No meu caso Eu vou pagar no boleto Vocês vão dar um clique E aqui a parte de moedas, tá? Essa parte aqui Vocês podem carregar tudo, tá? No caso aqui, ó Eu ganhei 4,24% De desconto aí, beleza? Aqui vocês vão descer E vão aqui, ó Aqui tá o resumo, tá? Das coisas que vocês compraram aqui Beleza? E aqui meus amigos Basicamente Não tem segredo nenhum Prontinho Aqui vai tá o resumo, né? Como eu tinha dito Vai tá o resumo aqui Tá? E vocês vão clicar na opção Fazer pedido Prontinho Aí vai ser Se você pagar no boleto Vai gerar um boleto E se você for pagar No cartão de crédito Vai ter a opção de você Colocar seu cartão de crédito É só clicar e já era Bom, meus amigos O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no meu canal Que vai tá me incentivando A tá trazendo mais conteúdo pra vocês aí Valeu Tamo junto E até um próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri